A sanha expansiva das mineradoras em terras indígenas brasileiras que atualmente são protegidas na floresta amazônica tem financiamento bilionário de bancos e empresas de investimento. Segundo o relatório publicado nesta terça-feira, grandes mineradores têm as terras indígenas brasileiras na mira. É o que afirma um relatório da ONG ambientalista Amazon Watch e da Associação de Povos Indígenas do Brasil, divulgado hoje. Segundo o texto, grandes empresas de mineração buscam se expandir por terras indígenas brasileiras localizadas na floresta amazônica. Nove mineradoras gigantes, entre elas a brasileira Vale, a britânica Anglo-American e a canadense Belo Sun, apresentaram solicitações de autorização para explorar reservas indígenas no Brasil, apesar de atualmente ser ilegal. As empresas parecem estar apostando que o presidente Jair Bolsonaro consiga passar a boiada na aprovação para projetos que visam abrir essas áreas protegidas para a mineração e para a agroindústria. Até novembro, as empresas tinham um total de 225 solicitações de minerações ativas na Agência Nacional de Mineração, que coincidem em 34 terras indígenas, para uma área total de mais de três vezes o tamanho de Londres. Os especialistas dizem que preservar as terras indígenas é uma das melhores formas de proteger a maior floresta tropical do planeta, um recurso vital na corrida para conter a mudança climática. O relatório revela que as mineradoras receberam mais de 54 bilhões de dólares em financiamento de investidores internacionais durante os últimos cinco anos para suas operações no Brasil. O texto pede aos bancos e empresas financeiras que apoiam essas mineradoras para se retirarem delas, com o argumento de que muitas também possuem um histórico de violações dos direitos humanos e de destruição ambiental. Como é de se esperar no jogo do capitalismo selvagem, as empresas negaram as acusações. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! 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 A CIDADE NO BRASIL